A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ser muito complexo Ah! Hoje! O que é que hoje vai acontecer? Hoje! O que é que hoje vai acontecer? À uma da manhã Amigos, eu sei que à manhã Vocês têm escola Muitos no Alcensos Mas hoje é daqueles dias Que vale para a escola Na segunda-feira Com sono Vale Porquê? Wrestle Man, amigos Para aqueles fãs da WWE Que não podem perder Há muitos que podem ver Depois da repetição E não sei o que Mas quem gosta de ver Gosta de ver ao vivo Isto é, online É indireto E o Silvio vai estar Vai estar a ver Vou partilhar provavelmente Os links no Facebook No meu privado Ou no Silvio PT Por isso passem lá Para quem não tiver o link Vamos pôr isso a bombar E o Silvio vai estar a ver convosco E a comentar Como já fizem alguns Alguns Laws ou Smegans Que o Silvio já teve a ver com o Balsanis Curto! Aqui está ele 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 Aqui está o Jimmy Palhaços Adam Rose Pois é, amigos Vocês terão muito obrigado Muito comentários Muito obrigado Pelo vosso feedback Imenso Em WWE Em WWE Vocês enchem sempre Os comentários Dos vídeos Brutal Já temos aqui Temos aqui Temos aqui Estamos na L De certeza Que você vai ter uma pica ali Uma espalhaça A volta ali do Adam Rose Uma cena maluca Que todos vão querer ver Este Son of a Falcon Ele está contra os Seals Mas será que ele vai Alguma coisa? Olha o olho Já se começa a salvar? Mas vai daqui Mas quem é que é o homem forte Da situação? Hã? Quem é que é o homem forte amigos? Oi Uuuui A sério? Olha para isto Mas agora que sou o primeiro a dar Mas agora que tu chegas aqui E pensas que és o primeiro Há vez uma chapada do lado E outra chapada do outro Há-me uma gaja Ah é daqui Ah é daqui Onde é que é isto? E não Isto é o que faz-me tão perigoso Vamos para aqui Eu não moro em bom Com palhaço E com palhaços E com Vai ser fácil Vai me parecer O que é bom Você tem que saber Quanto mais isso pode durar Mas você sabe Um caminho para a WWE É diferente Ah é daqui Ah é daqui É daqui Um ou duas Um ou duas Olha Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Olha essa função Ele não sabe Olha aqui Vai buscar Oh Cotovelado assassina Agora ganhei um nome Para aquela cotovelada E Marraquense Pisa-lhe a cabeça Pisa-lhe a cabeça Pisa-lhe a cabeça Pisa-lhe a cabeça Bom Deus Isso não foi nem mais perto Então é isso que a gente tem que ficar tão longe Oh damn Adam Rose aqui com Já não tenho mais chapada Chills Pai Parece que já não Tinhas mais chapada Meu Deus Agora vou encher a malse Eu concordo com o seu sentimento anterior O Adam Rose pode ser natural O que é um pouco surpreendente para mim Considerando quanto partida esse cara faz Uma coisa que você está falando Quando o Adam Rose vai O partido segue Certo Certamente é divertido E um pouco flamborante Oh meu Deus Olha Ai derrume-se amigos Não tem nada de errado Com um pequeno franzo Ao redor Agora se é feio Não venhas Não venhas Não venhas Não venhas Oh uau Isso é pena Vai E vai E vai Safar E vai E vai Safar Será uma folga Não Eu já não tenho mais safados Mas tu também não Deixa-me Aí Podias deixar-me Um bocado Podias Mas não era a mesma coisa Não era Adam Bem, essa é a estratégia que você sempre tem na frente da cabeça de cabeça Ai a cada box Anda cá Ai buscar Eu agora não tenho safados Por isso tenho que me controlar Desculpe amigo Oh xiii Os lugares vêm atrás de mim Não vai ser nada fácil Será que vocês voltaram de vitórias? Depois daquela derrota com o Buu Dallas Forçadíssima né amigos Viram o que é que se passou no episódio passado Não viste? Passa lá e vê Foi um episódio épico Seth Rollins a entrar A entrar aqui E a estrovar-me De maneira a que possível se perder o combate Aqueles senão vão começar a correr à volta do ring Eu não sei meu Não sei O que é que aqueles gajos querem? Eu quero O que eu quero É o título do Ryback E isso vai para as minhas mãos Mais tarde ou mais cheio? Bem Os truques de pontapés neste belhote não entram únicos Oh Damn shit Signature de Adam Rose Eles já tentaram aqui o pin Fim de pau Ai daqui Eitner Drahman Recebi logo para 3 estrelas o combate Eita 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 Não trocou as signaturas e o finish Mas isso é uma coisa Que está mesmo para muito breve Hum Sei que vocês já estão fartos de me pedir O Silvio vai trocar essa situação Por enquanto ainda temos as mesmas Tem aqui uma signaturazinha Deixa para ver se vocês conseguem já aplicar aqui mas não dá bacana Olha aqui Suplex Eita Uuuu O Silvio não percebe nada de português E faz vídeos para o youtube O Silvio gosta de inventar assim nomes americanos Nomes nunca antes Dizidos Pelo Fucking World WWE Crapeita 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 Não é amigo Na mortalidade do hashtag Quero ver esses hashtags todos a funcionar amigos Domingo Uuuu Muitos de vocês dizem que isto é um truque da Page Muitos de vocês dizem que isto é um truque do japonês Eu não sei Mas ele é um truque que eu falhei agora Oh my god Adam Rose a falhar A safar-se de uma maneira épica Ele tem o Finister e se mete a pau Que ele Vai tentar aplicar o Finister Só que o Silvio vai safar E vai dar a volta a este fucking combate Não pode ser de outra maneira amigos Oh my god Não esqueçam de deixar o Fucking Dultão Do like amigos Muitos de vocês querem Vamos tentar chegar aos 1000 likes neste episódio amigos Não custa nada Eu sei quando vocês querem A coisa acontece Agora Vocês também tem que querer Tem que querer Tem que querer amigos Suplex Suplex Oh my god Isso parece ruim Eu não sei se eu sei onde ele está agora Olha o ninja Onde é que vais? Olha vai buscar uma cadera Uma marreta Sai daqui meu Isso é difícil de assistir Isso vai ser ruim Como você não foca Eu vim a mudar a camarreta Eu vim a mudar a camarreta Eu vim a mudar a camarreta Eu pensava que estava fazendo nada Eu estava vim a mudar a camarreta Eu pensava que estava fazendo nada Ganhei o combate Mas ficou com a cabeça partida Hã? Não? Vocês devem estar a dizer Silvio Estragaste tudo Não amigos Não Não estragai amigos Ele vinha mudar a camarreta Que era para ser desqualificado E ganhar E eu ganhar Mas assim O cheio Tirei-lhe a faca da marreta Não precisa amigos Isto é vitórias Estas vitórias e derrotas aqui Não interessa Quando for lá mesmo Para lutar com os nossos rivais Para conseguir a cena pelo título Aí sim Se você tem que ganhar Fucking do combate O que é importante É para dar show Autority Quer ou não quer Não sei o que é que ele queria Se calhar Autority queria que a gente perdesse Com ele Ou que ganhasse o combate Por desqualificação dele Por exemplo amigos Não sabemos se era isso Que eles queriam Ali estava a dizer que Que era só 5 stars Em princípio Deia ser só isso Mas pronto Mas seria diferente né Também Às vezes convém Então No entanto Bad News Barrett Chamos Chris Jericho Batista Chris Jericho Daniel Bryan Fandango Daniel Bryan Roman Reigns Dan Ambrose Roman Reigns John Cena The Rock The Rock Vamos ver Provavelmente um falhar Boé combate Vou começar pelo Batista Eu fiquei ali E já sabia Já sabia Chamos ganhou Batista ganhou Daniel Bryan ganhou Roman Reigns ganhou The Rock Perdeu Também era um combate Difícil de acertar Amigos E compreende-se Raw Outra vez com Adam Rose Man Provavelmente no episódio Meio da semana Episódio de quarta Ou de quinta Se eles quinta Episódio de quinta-feira WWE Vamos ter Adam Rose Outra vez Mas também vamos ter Em princípio dois combates Por isso Vamos trazer aí outro velhote Supostamente novo Também Se eles ainda não trouxeram Quase nenhum Ou contou-se pelos dedos Se calhar 10 Se calhar à volta de 10 já lutaste Se eles à volta de 10 Mais 10 já lutaste Aí uns 15 Mas são tantos Temos tantos ainda para lutar Que ainda não vimos amigos Queremos ver aí todos em ação Nós continuamos aqui Em décimo do ranking É certo Mas é uma questão de tempo Até chegarmos lá acima Até podemos passar muito rapidamente Para o topo amigos E vocês vão se aperceber disso Vocês vão fazer também por isso E vocês sabem como Como eu fiz não outra vez É desafiar logo aqui O Sanobafoken Que tem o título E tal Né? Nada que saber Desafiar ali para rival E pôr o título em jogo Quando o Seus achar que está preparado Vamos a isso Temos ali População Temos já 7 mil fãs SP Milital É pouquinho vicis Tem que ver se Gasta aqueles 60 mil Já deve dar para qualquer coisa E ver se começamos a ter Oh my god Moments Que é show garantido Né amigos? Já sabem que isto sem vocês Não tem graça nenhuma Deixem um likezinho Até a próxima E oi Haha